Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Para você que está pela primeira vez no canal, que não me conhece, sou Cida Cristóvão. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. O vídeo hoje é um vídeo meio diferente, hein? Surgiu da ideia de eu estar querendo modificar o meu quarto. Era bem colorido e eu queria colocar as cores predominantes cinza, preto e branco. Ah, mas não podia estar gastando. Não podia estar comprando móveis diferentes, decoração diferente. Aí veio a ideia, vou estar transformando os móveis que eu tenho. Transformando o organizador gaveteiro, transformando a cômoda, mudando as cores. Fui lá no cantinho, no canto do meu quintal, peguei garrafas lá para fazer decorações para o quarto. Trouxe o jardim, flores para dentro do quarto e até aquelas arambelas que estavam lá toda enferrujada, aquela corrente que estava lá jogada lá no cantinho do quintal, lá no fundo do quintal, se transformou em lindas luminárias. As correntes estão aqui todas enfeitando e dando vida ao quarto. Espero que esse vídeo venha inspirar você ainda. Você que olha aí para o cantinho do quarto, ou da sala, ou da cozinha e não sabe como fazer uma transformação. Esse vídeo é para você. É um vídeo inspirador. Tanto como no nosso ambiente, na nossa casa, também é dentro de nós. Basta nós queremos mudar. Basta ter a primeira iniciativa. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aí. Se você já é inscrito, deixe seu like, seu comentário. Espero de coração que esse vídeo seja uma inspiração para você. Vamos ao vídeo? Transformando as pateleiras. Olha o acabamento que ficou. Usamos cabo de vassoura para fazer essa moldurinha em volta. Aqui, garrafas decorativas. Olha que planta linda. Olha o cachecol dessa planta aqui. Uma cartola, aquele chapéuzinho de peça de criança. Serviu aqui para estar enfeitando. O espelho também foi transformado, pintado, a moldura. Espelhinho pequeno, birou, bandeja. Até a latinha aqui foi transformada. Este móvel também, tem vídeo no canal. Já foi transformado duas vezes. Foi adquirido no ferro velho de Donizete. Olha como ele ficou lindo, em preto e branco. Aqui é meu cantinho de trabalho, né? Tem vídeo no canal como foi feito também. A transformação, né? Desta cadeira. Estava toda velhinha. Está servindo aqui para o cantinho do trabalho meu. Olha o trabalho da Michelle Castro. Perfeito. Perfeito o trabalho dela. Vem junto com essa cestinha aqui. Então, virando para cá. Essa cortina aqui eu já tinha guardada, né? Já tinha sido usada. Depois eu guardei. Está aqui de novo sendo usada. Olha as flores. Perfeitando também. A coisa mais linda. É ela aqui neste cantinho do meu quarto. Marambela, servindo para a luminária. Também foi pintado os puxadores. Era ouro rosê, agora ser pretos. Ganhou um destaque especial. E olha as garrafas. E olha as garrafas. Que já não serviu mais para nada. Serviu para decoração aqui. Até o gatinho foi transformado. Tudo para estar combinando com a nova decoração do quarto. Olha aqui a jiboia. Essa é na água, viu? Olha que linda. Outra luminária pendente aqui neste canto. Tudo foi transformado. O porta-retrato foi pintado. O espelhinho foi pintado. Bandejinha de um quadrinho que estava também guardado sem uso. Olha que coisa mais linda. O joguinho americano serviu aqui para estar decorando de dourado a bandeja. Outro móvel aqui transformado também. Tem vídeo aí no canal, viu, gente? E olha aqui. Tudo começou com esse gaveteiro, viu? A vontade de estar mudando. Olha a moldura deste gaveteiro. É um gaveteiro organizador. Tudo com cabo de vassoura, olha. Tem vídeo completo aí no canal. Mais plantinhas. Mais peças aqui de decoração que foi pintado. Tudo para estar combinando, né? Aqui um espelho grande. O guarda-roupa continua o mesmo. Não foi modificado porque ele é branco, né? Naquele canto aqui tem a sapateira. Também nós fizemos. Organizadores. Nesse canto aqui mais flores. Nesse canto aqui mais flores. Tem uma prateleira. Aqui eu guardo os objetos, né? De atesanato. Caixas organizadoras também. Tem vídeo no canal. Tchau! 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 Fiquei as capas da almofada. Essas duas aqui na cor preta Essa faz tempo que eu tenho ela aqui Então a visão geral do quarto é esta A visão geral do quarto é esta A língua das bolsas Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.